A horta no seu apartamento Você mora em um apartamento e não tem espaço para fazer um canteiro? Não tem problema, você pode fazer a sua horta em qualquer lugar do seu apartamento desde que tenha uma boa iluminação. Vamos optar pelas ervas por serem menores e mais fáceis de cuidar. Algumas opções são alecrim, arruda, boldo, capim-limão, cebolinha, coentro, erva doce, hortelã, manjerona, erva cidreira, orégano, salsinha, aipo, entre outras coisas.